O acidente foi na rua Tocantins, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco, 9h30 da manhã deste sábado. De acordo com informações, a moto bateu nos dois automóveis, no Jetta e também na Toro. A condutora da moto ficou ferida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimentos e encaminhou a vítima para atendimento médico em uma casa hospitalar da cidade.